Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera, eu tô trazendo a nova Adam de Naruto, Naruto RG pra vocês Um Adam bem completo, com vários mantos, modo Rikudou e muito mais coisa Peço apoio de vocês pra deixar o like, se inscrever no canal, se não for inscrito, compartilhar o vídeo com todo mundo Então galera, então bora pra Adam galera Primeiro Adam vai ter um menuzinho básico aqui Que era pra ser um menu Que não a gente tá pegando, mas basicamente era pra ser um menuzinho aqui e tal Ah, Xilmino Você vai poder tá escolhendo aqui entre os Uchiha e Ryuga, os Umak E aí você vai escolher aqui o modo que você quer e tal Eu escolhi os 8 portões aqui galera, bem legalzinho mesmo Aí na Adam em si também vai ter o Akunai, como vocês viram Vai ter vários modos diferenciados das Bijus pra você adicionar aqui Temos aqui galera, primeiro O Byakugan Byakugan ativo O modo Zenin das Lesmas O MK1 do Son Goku MK2 do Son Goku E modo Rikudou do Son Goku Temos aqui o MK1 do Isobu MK2 da Isobu E modo Rikudou da Isobu Galera, muito legal mesmo Tá muito fera isso galera Aí temos aqui também as outras formas aqui também Da Matatabi Aqui ó, deixa eu ver aqui Kokuyou Temos aqui a primeira forma da Kokuyou Segunda forma Kokuyou e modo Rikudou da Kokuyou galera Matatabi Primeira forma Matatabi Segunda forma e Matatabi Modo Rikudou Aí temos aqui o manto do Isobu 1 Modo de 2 caldas E o manto de 3 caldas aqui galera Da Isobu Muito legal mesmo galera Temos aqui também os mantos da Kokuyou galera Pra você estar utilizando E o manto da Matatabi Aí você vai ter o manto aqui da Kokuyou Opa, tá dando uma lagadinha O manto de 1 cauda 2 caudas 3 caudas 4 caudas E a forma 5 caudas da Kokuyou Matatabi Mesma coisa 1 cauda E também tinha 2 caudas também da Matatabi galera Muito legal mesmo tá Aí temos aqui também o Shukaku O Son Goku galera Muito top mesmo e tal Aí já vem os Mangekyou Sharingan pra vocês Temos aqui a forma Shukaku completo Meia forma O Son Goku forma 1 Forma Forma 2 caudas 3 caudas 4 caudas galera E temos também aqui o modo Sinin da Madeira do Hashirama Temos aqui o Mangekyou do Hidra Não do Hidra não Do Baru galera E o Mangekyou do Fugaku galera Muito lindo tá Os Mangekyou Sharingan dessa Adam galera Tá muito bem feito Aí vai ter o Mangekyou do Hidra aqui Vários Mangekyou diferenciados pra você estar utilizando aqui também Aqui ó Vai ter o Mangekyou do Do Hidra Da Hai O Mangekyou do Kakashi barra Obito Muito lindo também O Mangekyou da Nayori Muito top O Mangekyou da Naka O Mangekyou do Madara Como era eu pensei E o Mangekyou normalzinho aqui do galera Do Madara Eu não sabia que o Mangekyou do Izuna O Mangekyou do Itachi E o Mangekyou do Hidra galera Muito legal mesmo Pra você utilizar Muito top mesmo Sério Muito Mangekyou diferenciado Aí também vamos ter aqui Mais alguns Mangekyou Que é o O Eterno do Sasuke Que é lindo demais O Mangekyou da Hai E o Mangekyou normal do Sasuke Pra você utilizar Nessa área Muito épica Temos também galera Os oito portões aqui E tal Deixa eu ver aqui Você pegou Ih não consigo pegar O oitavo e o sétimo Deixa eu pegar aí Consegui agora E tal Você vai ter do primeiro portão Ao sétimo Oitavo Aí a oitava forma É essa Muito linda E a sétima forma É essa galera Dos oito portões Aí vai modificar Muito pouco aqui A maioria dessas daqui Deixa eu pegar aqui Pra vocês verem Vai ter pouca diferença Algumas são praticamente Idênticas Então não vai ter Muita diferença Nesses portões Do um ao sete Um ao cinco Temos também galera Os Hininguns aqui Pra você estar utilizando Modo Senin E muito mais aqui Temos aqui o Hiningun Opa Cavalinho Sai daqui O Hiningun Galera Temos aqui o Hiningun Supremo Temos aqui Também galera O Hiningun Muito top Aí te dei aqui O modo Senin Das lesmas Modo Senin Dos sapos Também galera Sharingun De um tomoi Opa Sharingun De um tomoi E sharingun De dois tomoi Galera Muito top Mesmo Sério Aí vai ter que Deixa eu ver aqui Deixa eu jogar daqui Fora galera Eu acho que roupa Roupa Opa Onde é a roupa que tem É a Galera A única roupa que vai ter Vai ser a da Katsuki E Isso daqui Que é a máscara do óbito Galera Que vocês vão conseguir Aqui De roupa Armas Aí vai ter o Rasengan Aqui Vai ter várias armas Kunai Trifoice Espada Dos abos Aqui As evoluções Da 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 Daquele bastão Do Hagoromo Aqui Tá muito legal Mesmo Aqui O Rasengan Tem aqui O Suzano Do Shizui O Tencingan Muito lindo Esse Tencingan Olha o design Tá lindo demais Temos aqui O Suzano Forma 1 Suzano Forma 1 Do Kakashi Suzano Forma 1 Do Madara E Suzano Forma 1 Do Itachi Também temos aqui O Shiningan De 2 Tomou E muito Mais coisa Galera Essa ano Realmente Tá bem Completa Com vários Modos Diferenciados E muito Legais Pra você Estar jogando Se divertindo E muito Mais Agora Que eu mostrei Pra vocês Vou ensinar Como tá baixando E instalando Passo a passo Então segue Aí o vídeo Então Bora Galera Galera Primeiro Vocês vão Ir na descrição Do vídeo Vão clicar No link Automaticamente Esse link Vai te redirecionar Até aqui Vocês vão Clicar Nesse Primeiro Aqui Quadradinho Azul Vocês vão Dar alguns Cliques Aqui Até Carregando A página Carregou Aí vocês vão Opa Não Deu certo Vamos clicar De novo Tá meio Bugando Assim Aqui Essa página É super Normal Fazer isso Calma Aí E agora Deu certo Agora vocês vão Esperar 9 Segundos E depois Desses 9 Segundos Vai estar Gerando o link Caso apareça Qualquer coisa Vocês coloquem Cancelar Tá galera Vamos esperar Esses 9 Segundos Que já Tá terminando Galera Ok Dá 2 Cliques Agora Voltem Qualquer coisa Voltem Opa Agora deu certo Galera Entramos aqui Fez automaticamente Vocês só vão clicar Nesse verdinho aqui E fazer o download Do addon Assim fácil E rápido Após isso Vocês vão lá Na sua pasta De download Vou entrar Na sua pasta De downloads Só um minutinho Que eu tô entrando Galera Então vão aqui Download E vão clicar Em cima do addon Que vocês querem Tá instalando Galera Então galera Agora eu vou ensinar Passa a pasta De como você tá Instalando seu addon Basicamente Vai criar um mundo novo Ou usar algum mundo Que você já tenha Vocês vão aqui embaixo Vamos selecionar o addon Ativar Tá Caso adonjo Só tenha textura Ok Já ativou Esses fazem um récord Mas caso adonjo Tenha textura E pack E pack Que a maioria dos addons Tem Mas você confere Vem aqui Tem que ser a imagem Igual dos dois Confere o nome Para garantir Hiro Hiro Isso vale para qualquer addon Tá galera Basicamente Coloquem no modo sobrevivência Que ativa A escolha sua E ativem Aqui a jogabilidade Experimental Pronto galera Instalado Fácil e rápido A instalação do addon Tá galera Se gostaram do vídeo Deixa aí o seu like Não se esqueça de se inscrever No canal Se não for inscrito Compartilha o vídeo Com todo mundo Para estar baixando Esse addon Muito fera mesmo Falou E até o próximo vídeo